E o tema da galera, que a galera sugere aqui, é o Flamengo. Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael e agora Thiago Maia e Pedro. O Flamengo com certeza terá muitas estrelas no seu banco de reservas em 2020. Será que isso não vai atrapalhar o vestiário do Flamengo? Bom, você conviveu com vários de maços, né? E aí? Eu sei que o Flamengo está tendo várias opções, né? Não vai faltar opção para o Português, né? Não atrapalha, não. Vai ter várias competições, né? O Flamengo está começando a viver aquele momento de Real Madrid. Aquele que você falava, o Palmeiras é o Real Madrid das Américas, né? O Mauro Betting. O Mauro Betting que falava. Fala muito, fala muito isso. É o Real Madrid das Américas. Mas seu time ia ser batido nessa temporada, pelo que fez no ano passado. E está chegando todo mundo. E cabe, tem lesões, tem tudo. Em algum momento, dentro da competição, o Flamengo ficou tecendo a utilizar porque não jogou alguns jogadores titulares, né? E aí teve que contar com o Lincoln, com não sei o quê. E não foi a mesma performance. Eu só queria que vocês me ajudassem a ter uma definição da história. O Alexandre Matos, ele veio para o Palmeiras, contratou um monte de jogador, né? Montou dois times. O Palmeiras foi campeão com time titular, time reserva, blá, blá, blá. Aí ele saiu amaldiçoado. Porque contratou muito jogador. E o certo é ter 22 e 3 jogadores e mais a base e tal, não sei o quê. E aí, gente? O que nós queremos? É para ter um elenco enorme, é para ter um time bom e uma base? O que é que a gente quer? Eu sou a favor de ter 22 e mais a base. Mas 22 de equilíbrio, lateral reserva. Tudo aí é um lateral titular machucou, entra a reserva e puxa da base. Mas o Flamengo não está contratando nessa quantidade toda. Você vê que ele foi buscar com o tempo. Primeiro, ele começou contratando lá atrás. Primeiro, já faz anos que ele está nesse período de contratação para chegar nesse time. Ele começou lá com o Diego, me ajudamos. Diego Everton Ribeiro, lá atrás. Diego Alves, o goleiro. Os dois laterais. Aí depois veio o Vitinho, que não rolou, não jogava e tal. Chegaram alguns que não deram certo. O Henrique Dourado, o Uribe. É, que chegaram e foram embora. Agora, aí esse ano que ele buscou o Bruno Henrique, o Gabigol, o Gerson, que já veio no meio do ano. Os laterais no meio do ano. Em janeiro eles pegaram o Bruno Henrique, o Gabigol, o Rodrigo Caio e a Rascaeta. Isso. Foram quatro contratações. No meio do ano, mais quatro. O Mari, o Felipe Luiz, o Rafinha e o Gerson. Exato. Assim, não foram, não há um volume assim. Claro que de repente um jogador ou outro, tem um menino lá do Bangu, lateral direito, que deve ser emprestado agora. Mas são contratações que não fazem tanta diferença no caixa do time. E agora, as contratações são bem pontuais também. A conclusão que se chegou, qual foi? Que o Flamengo tinha um grande time, mas o banco não era tão forte, especialmente lá atrás. Aí busco o Gustavo Henrique, que deve ser até titular, acredito. Acho que é jogador com potencial até ser para titular. Vem o Thiago Maia, mas o Cuetjar já foi. Foi, o Pires da Mota está indo também. E o Pires da Mota está indo também. Como o Berri, o Flamengo também quer trocá-lo. E aí está chegando um outro jogador agora. Está contratando, contratou já o Michael. Ou seja, meio que está trocando esse banco que não é tão forte para fortalecer o elenco. Ou seja, ele não quebra a ideia passada. Ele vai continuar com 22 em 3 jogadores e a base, é isso? Só que agora com o time, os reservas mais próximos dos titulares. Acho que existia uma discrepância bem grande do time titular para o resto do time. O Flamengo, todo mundo focou... E outra coisa, e sem falar que o Jesus, desesperadamente ele chegou, estava pedindo um centroavante. E agora está chegando o Pedro, mas ele não teve, nunca teve. Ele nunca teve essa opção diária. Seria o Lincoln, que é um garoto. Era sempre o Lincoln, né? O Flamengo, ele ficou muito marcado com aquele time de 11, que todo mundo sabe de cor. E ficou também a imagem que o Jorge Jesus, ele repetia o time todo jogo. Não era bem isso. Ele trocava 2-3, ele não trocava 11. Até a estatística oficial, o Flamengo, aquele time de 11, que todo mundo fala sem pensar, aquele time iniciou 8 jogos. Aquele time. 8 jogos. 8? Aqueles 11 lá. 8 jogos. Desses 8 jogos, 2 foram no Mundial de Clubes, que não está, vamos dizer assim, na temporada regular. É uma coisa extra. Portanto, na temporada regular, 6 jogos. Desses 6, 2 são contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores, e 1, a final com o River Plate. No Brasileiro, foram 3 jogos, com aquele time de 11. Alguns jogadores eram mais roubados do que outros, né? Ainda é inimaginável uma coisa dela. E agora ele está reforçando, alguns saíram. Rodinei saiu, Rodolfo saiu. São caras que não estavam à altura. Pode sair o Pires da Mota, pode sair o Berril. E agora, por exemplo, na zaga, se ele perde o Rodrigo Caio ou o Mari, que hoje são os titulares, ele tem um cara como o Gustavo Henrique, que pode até eventualmente ganhar o lugar de um deles. Antes o Rodolfo nem ameaçava. Eu acho que o Gustavo Henrique joga mais que o Pablo Mari. Eu também acho. O Pires da Mota não ameaçava o Ilharão, o Gerson, o Thiago Maia pode ameaçar. Ele vendeu o Léo Duarte durante esse período. Foi pro Mila. Foi pro Mila. E vai vender o Renier. Então, a venda do Renier, ele vai ter lucro em relação ao que ele vai gastar pra comprar esses caras. É a venda dele, tá dando potencial pro Flamengo contratar... O Gerson tem proposta. É, falaram de uma sondagem só do Tottenham, mas nada. Falaram de Bruno Henrique na China, mas acho que proposta mesmo não teve. Outros que eles venderam agora, meio do ano passado, saiu Vinícius Júnior. Meio de 18, não do de 19. Fim de 18, saiu Paquetá. Aí saiu o Léo Duarte. O Trauco, que aí ninguém sente falta, né? Também foi vendido. É, jogador de seleção peruana, né? Eles estão equilibrando. Eles estão vendendo e comprando também, né? E acho que eles estão trazendo cinco caras que podem, eventualmente, ser titulares. Talvez não. Pelo menos três desses aí, Gustavo Henrique, Thiago Maia e Pedro, acho que eles têm bola pra brigar por posição. O Pedro Rocha e o Michael, vamos ver. Mas os outros três têm bola, eventualmente, pra num momento... Thiago Maia pode desbancar o Ilharão em algum momento, por exemplo. Duas questões aqui. Primeiro, o Flamengo tá sozinho no mercado. Segundo, se tiver, isso te incomoda, Vânio? Pra ser um time tipo assim, o Bayern de Munique do Brasil? O Brasil é muito... Assim, ó. Sempre vai ter um time a ser batido. Se você pegar a temporada... Começa janeiro de 2019. Janeiro de 2019, o país todo falava que o time ia ser batido é o Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. Começa as rodadas do Campeonato Brasileiro, as cinco, seis, primeira rodada. O Palmeiras, líder. O Palmeiras, o time ia ser batido. Acaba a temporada, o Palmeiras não conquista um título. Foram nove rodadas antes da Copa América. O Palmeiras tinha oito vitórias e um empate. E quando o Flamengo... O Flamengo era de Liverpool. Não, o Flamengo não. Nem segundo o Flamengo era. Era o Santos. E sofrendo na Libertadores. Aí aconteceu aquilo de o Flamengo... Então, o time... Todo mundo tá falando que o time do momento é o Flamengo. 20 anos. Estamos em 2020. É o Flamengo. Candidato a tudo, não sei o quê. É porque a gente tá concordando com as contratações e é o time a ser batido. Mas o Palmeiras era também... Se você pegasse essa... Na mesma época em 2019 que a gente tá aqui agora... Se você pegasse... Hoje é quanto do mês? 17 ou 18. Era o time Palmeiras, o time que vai ganhar a Libertadores. É o time a ser batido. O Flamengo dá todo mundo de olho no Flamengo. Pode ser o time a ser batido e de repente não conquistar nada. Mas aí, que o Campeonato Carioca... É, não vai nem disputar, né? Vai jogar com... E o Palmeiras disputou o Campeonato Paulista e não ganhou. E tem uma coisa aí... O Flamengo tá de férias ainda. O time... Não, mas o Palmeiras disputou com o time titular. Não ganhou. Uma coisa que também é um fato... Eu concordo com o Vamp. Isso pode mudar. O Flamengo pode não ser o número um, porque há um ano era o Palmeiras. É verdade. Mas que tem hoje uma elite de times, de uns oito ou nove times, que são os times que de fato lutam por... Nos pontos corridos, uns dois ou três. Aí, juntando Copa do Brasil e até Libertadores, uns oito ou nove. Que é normal. Só teve um aí que deixou a desejar muito, que a gente nunca esperava que o Cruzeiro... É o Cruzeiro. A gente apontava o Cruzeiro... O Cruzeiro exagerou, né? Exagerou. O Cruzeiro exagerou lá. Pedro. Pedro não chega como titular. Se o Gabigol ficar, a princípio ele chega como reserva. É, o Gabigol é titular. Dá pra comparar... Ah, e separou, viu? O programa de informação separou da irmã do Neymar. O Gabigol separou, é verdade. É futebol, Flávio. Você tá ligado com futebol? Mas o que tem a ver com futebol? Não, você tá falando do Gabigol. Vamos falar aqui, ó. O Gabigol tá solteiro, tá na pista. Dá pra comparar. A irmã do moleque também tá na pista lá no nosso menino. Dá pra comparar quando muitas vezes... Só notícia aqui, o Léo Dias que falou. Colocam. Ah, tipo, o Gabriel Jesus, o pessoal às vezes diz, Gabriel Jesus não é titular do Manchester City. Então, isso é um problema. Não é, porque na Europa também existe uma elite. O Pedro, ele podia ser titular do Fluminense, que é o time que ele jogou. Claro. Mas o que é melhor hoje? Ele ser uma opção do Flamengo ou ele ser titular do Fluminense que não briga por título nenhum? Mas com potencial pra daqui a pouco... Sim, pra ganhar. Ganhar a posição, por quê? Porque, primeiro, o treinador gosta de um jogador do estilo dele. E, segundo, se ele jogar o que jogou lá atrás, na Fiorentina ele não jogou. Sim, e roda ele. Foram quatro jogos. Outro dia, eu fui olhar até o próprio Gabriel Jesus, porque fica... Essa coisa, o Gabriel é reserva, porque teve uma declaração do Guardiola. Outro dia que o Gabriel fez dois gols, que ele falou... Não, o titular é o Agüero. O Agüero é um cara histórico aqui, mas o Gabriel é uma ótima opção. Ele, eu fui olhar o elenco do City, quantos caras, o número de jogos de cada um. O Gabriel é o sexto jogador que mais atua pelo City nessa temporada. E o Pedro pode vir atuar. Sabe quem foi o jogador que mais jogou pelo City nessa temporada? O Gundogan. Que talvez num time de 11... Final da Champions League, vou colocar os meus 11. Acho que ele não vai estar. Não vai estar. É verdade. É verdade. É verdade. Então, às vezes, é melhor você ir para um time de elite, mesmo que você não seja titular absoluto, mas um time que vai lutar por título, do que ser titular absoluto num time que não vai lutar. O Gabriel Jesus podia ser titular absoluto, sei lá, do Sevilha, por exemplo.